Desta vez eu vou percorrer a Estrada Real, o caminho dos diamantes, de Diamantina até Ouro Preto e depois o caminho do Ouro, que começa em Ouro Preto e vai até Paraty. Chegando aqui em Diamantina, vou procurar onde que retira o passaporte da Estrada Real e procurar uma pousada. O lugar que tira o passaporte da Estrada Real é aqui, Minas Gerais Turismo. Vou trazer um quilo de alimento não perecido. Então pessoal, já estou aqui com o mapa da Estrada Real. Esse aqui é o mapa do meu passaporte. E primeiro, o que é a Estrada Real? A Estrada Real é uma estrada que foi construída em 1700 e bolinha, que é para levar as riquezas de Minas Gerais para o litoral. E ela tem alguns caminhos, né? Boa parte dela é em estrada de terra, tem trechos que é asfaltado, tem calçamento, tem trechos que dá para fazer de barque ou trilha, só a pé e uma boa parte é de terra. Então a Estrada Real é dividida em quatro caminhos. Então começando aqui por Diamantina. De Diamantina até Ouro Preto é o caminho dos diamantes. De Ouro Preto até Paraty é o caminho velho. Esse daqui do Rio de Janeiro até Ouro Preto, que é conhecido como caminho novo. E tem esse caminho aqui em azul, que é o caminho do Sabarabuçu. E o que é esse tal de passaporte? É o seguinte, é uma espécie de desafio, de brincadeira, estímulo, para você percorrer as cidades da Estrada Real. Ao final de cada um dos caminhos, se você carimbar nas cidades que você passar, você tem direito a um certificado. Só que para você pegar esse certificado, você tem que ter um número mínimo de carimbos em cada um dos caminhos. Então, por exemplo, para o caminho velho, você precisa no mínimo de 14 carimbos. Para o caminho dos diamantes, são 10 carimbos. Para o caminho novo, são 8 carimbos. E para o caminho do Sabarabuçu, são 4 carimbos. O passaporte você retira em alguma cidade só. Então, seu passaporte pode ser retirado em Ouro Preto, Diamantina, Paraty, Petrópolis, Tiradentes e Cocás. Então, são as cidades nas pontas dos caminhos. Então, para a retirada é necessário o preenchimento de um formulário online. O mesmo passaporte pode ser usado para todos os caminhos. Então, quando eu tirei o meu, tinha que levar um quilo de alimento não perecível. Não sei se mudou. Dá uma pesquisada aí no site, né? Então, estradareal.org.br Então, continua aí no vídeo. Saindo aqui de Diamantina, procurar aí o início da estrada real. Engraçado que as pessoas que eu pergunto aqui não sabem indicar direito. Parece que não é aqui que fica, sabe? Vários trechos em reforma na estrada real. Agora vai ser brabo, hein? Subir isso aqui. Rapaz! Recomendo assistir este vídeo com o mapa da estrada real em mãos. Assim, você pode acompanhar a minha localização a partir dos nomes das cidades. Na descrição, você encontra o link para fazer o download do mapa. Chegando aí a São Gonçalo do Rio das Pedras. Segunda cidade. Bom dia! E agora, hein? Onde que carimba essa coisa? Olha, a igrejinha ali. E agora, o que carimba essa coisa? Bom dia! Bom dia! Aqui carimba o passaporte? Sim! E galera, vamos em busca do próximo carimbo. Vou tentar carimbar os 10 logo, para garantir que esse negócio consome muito de ficar procurando o lugar que carimba o passaporte. Perde muito tempo. Pousada Moraes. Pousada Moraes. Pousada Moraes. Acabou a mamata. Agora, só esse areião aqui, meu. E tá difícil, viu? De andar rápido com a moto. Ó, o marco é o seguinte, ó. Tá vendo? Tem que prestar muita atenção nesses marcos, porque nas bifurcações tem que seguir o lado que o marco tá. E essas estradias são muito confusas. Eu passei por uns dois já, retos, sem ver, eles estavam meio escondidos, tive que voltar. Aí tem hora que a terra tá bem batida, de repente chegam uns areiões. Mas é bom murchar o pneu, viu? Porque a moto não para, não para em pé. E vem, às vezes, uns carros igual uns loucos, uns doidos na outra mão. Tem que tomar cuidado nessas curvas. Bem, galera, mais um dia começando a viagem aqui da Estrada Real. Saindo aqui de Morro do Pilar, sentido Itambé, do Mato Dentro. Essa é uma cidade que dá muito apoio pra ciclista. Que essa distância aqui de Morro do Pilar até Itambé dá uns 35 quilômetros. E eles têm que sair cedo aqui da cidade pra poder chegar num período razoável de bicicleta. Então eles acabam parando aqui em Morro do Pilar. E também é um lugar próximo da Serra do Cipó. Dá pra se hospedar aqui também. Oito horas da manhã. Vamos ver até onde eu consigo chegar hoje. O número de dias que eu demorei para percorrer cada um dos caminhos está na descrição. Já deixa o seu like para ajudar o canal. Pessoal, tem gente que faz essa estrada aqui de bicicleta ou a pé. E eu me achando aventureiro. Vou até tirar uma foto aqui. E eu me achando uma foto aqui. E eu me achando uma foto aqui. Agora, no Paipoema. Dá 31 quilômetros. Esse trecho aqui, ó. Vou aproveitar amanhã que a temperatura está mais amena. Passou das 11 horas, castiga. X em 1 hora e 15 minutos. 35 quilômetros. Quero chegar em Ouro Preto ainda hoje. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Esse trilheiro Deve ser legal A moto mais leve Essa aqui pesadona Fica complicado Dois baús ainda a lateral Chegando em mais uma cidade E poema Próxima cidade Bom Jesus do Amparo Falou! É galera Já consegui os 10 carimbos Agora dá pra Ficar de boa Falou! E aí pessoal Cheguei em Bom Jesus do Amparo Próxima cidade é Cocais 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 Vamos ver 25 quilômetros Vamos embora Para percorrer o caminho dos diamantes E o caminho velho Eu coloquei no meu GPS Garmin Zumo O mapa do projeto Track Source Este mapa Demarca todos os marcos Da estrada real Galera, tirar um pouco Dessa terra aqui Não vai estragar a corrente Não vai estragar a corrente Era pulando ali Ali ó Opa! Opa! A CIDADE NO BRASIL Santa Rita Durão E aí depois dessa está interditado até Mariana por causa da barragem lá Santa Rita Durão 11 quilômetros Vamos embora Aí galera, está pegando fogo aqui Que coisa feia Olha o marco aqui É mais fogo ali Aí galera Cheguei em Ouro Preto Finalizei aí o caminho dos diamantes Pousar, motel Tem um preço aqui Hã? Oi Sim, mas também eu estou procurando onde carimba o passaporte da Estrada Real Vou informar para o senhor Você vai hospedar na cidade aqui? Vou, mas ainda não sei aonde Eu tenho umas pousadas para conhecer para o senhor aí Você quer ficar mais no centro, mais longe do centro? Não, pode ser no centro mesmo Então, primeiro eu vou perguntar como é o negócio do passaporte É onde carimba o passaporte da Estrada Real Olha, pode ligar, mas eu vou perguntar para o senhor Beleza A conta da seta indica onde é realizado o carimbo do passaporte E também onde pode ser retirado o certificado Aê galera Estou em Ouro Preto, Minas Gerais Vou iniciar aqui o caminho velho da Estrada Real Ontem eu terminei o caminho dos diamantes E agora aí dando início ao caminho velho Vamos ver como que vai estar a estrada Essa noite choveu bem Fiz aí o caminho dos diamantes debaixo de um sol escaldante Areião na estrada E aí essa noite choveu Vamos ver como que vai estar Aí a condição da estrada Aí a estradinha começa aqui Sentido São Bartolomeu e Glaura A não ser que isso aqui seja a trilha Que o GPS não está fazendo esse caminho O negócio está mandando ir para cá Vamos ver aqui São Bartolomeu 15 quilômetros Vixe, tem uma porteira aqui Mas isso aqui eu estou achando que isso é trilha, viu É, é trilha É trilha Não vou entrar aqui não Sacanagem, meu A estrada larga já está difícil Imagina na trilha Aí a cena de destruição Tudo queimado Uma linha de trem Linha férrea Aí um pouco do caminho de São Bartolomeu para Glauca Estradinha bem fechada Vixe, tem logo um touro ali Fica aí, bichão Não Isso, vai embora Tá louco? Pensei que ele ia vir para cima de mim É, pessoal Santo Antônio do Leite tem aqui, ó No Hotel Ville Real A menina foi super gente boa Ela me passou os pontos de carimbo Das próximas cidades Bom dia Cadê o marco? Sem marco Da estrada real Nove quilômetros Até Engenheiro Correia Ah, o marco ali, ó Uh É, quase que eu vou para o chão É, mas se o marco está ali É para cá É, por aqui Estação de trem aqui, ó Sentido Mauro Burner Miguel Burner Miguel Burner Sentido Congonhas Acho que eu não estou no caminho certo, não Bom dia Bom dia Vamos voltar Ah, o marco está ali, ó Deixa eu ver Agora, como que eu vou atravessar isso? Acho que é por ali Não, 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 não Também T массer Não, 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 não Não, não, não Bom dia Lobo leite E aí pessoal, ó, fechada a porteira, eu conversei com o senhor ali, ele disse que é só abrir aqui e seguir O problema é que não tá bem sinalizado, né? Aí você vai saber se vai poder entrar ou não Então o marco tá aqui, ó, é pra continuar reto aqui Falou que não sabe se eu ia conseguir passar com a moto, que ciclista passa E jipe também passa Quase que eu arranco o portão Com baú Ih, mais porteira Valeu Vou passar aqui de noite pra te almoçar Se eu for ser, se eu for ser, se eu for ser, tem um hotel aí Aham Tá sozinho mesmo De noite que você conhece, nada de noite é bem ruim Ah, beleza Obrigado, hein O cara da informação disse que passa tranquilo De noite é perigoso, mas de dia é de boa É, eu acho que isso aqui é trilha de bicicleta, viu Ixi Ixi Ai, que cara louco, mano Ele fala que dá pra vir numa boa Eu acho que dá pra vir numa boa Eu acho que dá pra vir numa boa Eu acho que dá pra vir numa boa Olha, tomara que tenha sido só isso Ainda bem que tá saindo aqui Pelo amor Eu acho que dá pra vir numa boa Ai, caraca, não dá pra ir por aqui Beleza Valeu, hein Obrigado Eu entendo que a intenção dele foi ajudar, mas não entendi bolhufas E aí galera, cheguei entre rios Segundo Caderno, olha lá do Do site É na pousada das pedras Que carimba Ali no posto E aí pessoal, parei aqui ó Pra Abastecer e encher o pneu Começou a chover Ele não tem onde ficar Não tem onde ficar Tinha moto ali embaixo Cheguei em Lagoa Dourada Vê o carimbo Pousada Vertentes Cheguei em Tiradentes Cheguei em Tiradentes É galera, hoje amanheceu Chovendo Caiu uma tempestade à noite E a previsão E a previsão É de chuva o dia inteiro Acordei cedo Antes do café Pra tirar umas fotos aqui De Tiradentes Uma estaçãozinha aqui Agora vamos seguir aí Pra São João del Rei É pessoal Começou Garuá aqui Tô indo em sentido Kakende Pessoal olha no vídeo Pergunta que luva verde que é Essa aqui é luva de limpeza Se você compra no mercado Aqui ó Parei aí pra colocar a capa Kakende 21 quilômetros Vamos lá né Mara que essa estrada Esteja boa Dizer que dá uma certa vontade De continuar no asfalto Na chuva Mas Não tem o mesmo valor Opa Beleza A estrada Até Kakende Tá boa Rapaz Só que eu sou vindo Eu queria te falar Se tá boa ou não Mas é larga assim Não fecha não Você sai do caminho Ah eu tô seguindo o GPS Aqui Não Só tem a face Você vai seguir direto aqui Aham Seguir direto Vamos passar os telepão Você vai ver Aí pra frente Vai ter uma granja Certo Aí você entra Só direita Aham Do lado é grande Só passar por lado Do pontilhão de trem Certo Aí você vai seguir Só a principal Beleza Aí tem a balsa Pra atravessar Que boia Ah isso Ah beleza Fechou Obrigado hein Amém Sentido Kakende Falta 5km Ó que beleza Os mata burra Aqui ó Encaixar a roda Da frente Agora eu não sei Se isso aqui é de ferro É de ferro Ibiramata motociclista Bom dia Por favor Onde que é a balsa Obrigado Valeu Vamos ver Cadê a balsa Balsa interditada E agora É galera Cês viram né Que voltar tudo Tava pensando aqui Pensou A pessoa que faz Bicicleta Ou a pé Entra feliz E contente Na estrada real Sendo fiel Ao Ao caminho Chega em Kakende Balsa interditada De ter que voltar Tudo A pé De bicicleta E aí pessoal Chegando aqui Em Carrancas Infelizmente Tive que fazer O trecho de Kakende Até aqui Pela estrada Asfaltada Motivo Vocês viram né A balsa Interditada Indo aqui de Carrancas Sentido Cruzilha Já peguei o carimbo Tava demorando Tava demorando Também que não machucou Ai ai Tá embaçado Cheio de mosa Aqui Tava demorando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o GPS indica só pelo asfalto. Começa a terra. Deixa eu desligar o ABS. Bora. Olha o marco aqui, vamos ver se está escrito alguma coisa. Ai, Cacilda, não dá pra ver direito. Ah, isso é uma cidade ali. Bá, foi aqui mesmo. Deixa eu cair daí. A vaca comendo grama na beira do penhasso. São Lourenço. Bem de fazer o percurso, Caxambu, São Lourenço. A medida que a gente vai descendo, né, de Ouro Preto pra Paraty, as cidades vão ficando mais movimentadas. E aí, pessoal, chegando em Cunha, vou almoçar e seguir pra Paraty. Vamos ver se eu passo antes na Pedra da Marcela, que está aqui no caminho. Essa estradinha é muito bonita, vale a pena. Aqui a Pedra da Marcela. Eu acredito que até a Pedra deva dar uns seis, sete quilômetros. Mas que Pedra que é essa? É uma Pedra que dá pra ver, acho que o litoral lá. Uma vista muito bonita. Bem-vindo. É agora. Eita, mas nem dá pra passar aqui direito. Cadê o mapa? Vamos ver aqui. Um quilômetro e quatro. E quatro. Mas nem a pau que eu vou subir um quilômetro e quatro a pé. Olha, a estradinha já valeu a pena. E depois de andar mais de, sei lá, mais de duzentos e poucos quilômetros de cruzilha até aqui. Estrada de terra. Ainda tem que chegar até Paraty. Fica pra próxima. Vou perguntar pra ele aqui, ó. Boa tarde. Tem que andar muito pra chegar na Pedra? Um dois quilômetros. Ah, eu desisti. Eu não sabia quanto que era. Se era muito, se era pouco. Dois quilômetros. Já vai estar mais ou menos. 50 minutos, né? E também nesse nublado não ia dar pra ver nada, né? Não. É, galera. Aqui é uma cachoeira que tem na beira da estrada aqui. Saindo de Cunha, vindo pra Paraty. Tá bem na beirinha, ó. O pessoal para pra olhar. Tem um marco ali, ó. Da estrada real. Eu vou filmar aqui. Toda vez que eu passo aqui, tá cheio de gente assim, né? Que feriado, final de semana. Aí hoje não tinha ninguém. Tinha um pessoalzinho olhando. Aí uns 25 quilômetros de Paraty. Olha o marco. Divisa Rio de Janeiro, São Paulo. É, pessoal. Estamos entrando aí no trecho final da estrada real. Quer dizer, final pra quem vem de Diamantina pra Paraty, né? Pode ir embora? Obrigado. Esse aqui ele mandou parar. Nada de reservar pousada que isso te prende. Às vezes você gosta de um lugar, quer ficar mais um dia. Você não pode ficar porque já tem pousada reservada. Ou então se acontece alguma coisa, você não chega em tempo no lugar. Lá você vai perder o dinheiro da reserva. E aí, pessoal. Já calimbei. Meu passaporte. Onde vai ficar uma foto legal. Uau. 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 Legenda Adriana Zanotto